E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, tô aqui com as duas revistas da revendedora e... pra poder mostrar pra vocês o que que tem de lançamento, tá? Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, que eu vou fazer um teste aqui, né? Quem tiver afim, interesse, pra gente poder ver. Se caso der certo, eu até posso fazer isso com outros perfumes a mais, mais caros e tudo mais. Mas vamos lá. Essa aqui foi a que foi, gente. A revista da revendedora é cada vez mais fina, né? A partir da 10 nem vai ter mais, tá? Vai ser pelo site. Ó, aqui eu acredito que já vai estar até meu nome nos produtos. Ó, tem um novo lançamento, né, que é de Romã. Se vocês acompanham o canal de gente da Avon, tá até mais recente. Eles estão falando até mais, ó. Pré-lançamento Surreal Paradise. Tá? E o lançamento de Romã. Eu acredito que eu tenho pedido os dois, tá? Ó. Ah, tá. E tem o Publanca Hope também. Que eu pedi de novo. Mas vamos lá aqui. Ó, onde que eu quero chegar. Faltam ter passado a página. Deite. Tem outras coisas. Já estão vendo meus pedidos ali, né? Anotados. Gente, aqui tem um novo surreal, gente. Que eu tô... Pra falar pra vocês. O que que é que eu quero falar. Aqui tem um novo surreal, um novo... Negócio Romã. E o... E o... Fala. Novo Publanca, novo surreal e novo Romã. Ó. Vamos ver quais lançamentos que tem. Gente, esse novo surreal, que eu tava querendo fazer... Tipo uma rifa, sabe? Que eu tô vendo o que o pessoal tá fazendo agora. Que aí, eu boto a rifa por um real. A pessoa compra. E depois sorteia. E quem ganhar, paga só o... O frete. Então, vai sair por um real mais o valor do frete. Aí, quem tiver interesse, eu vou deixar o link aí. No box de descrição... Na descrição. Caso o link não esteja mais aí, é porque já encerrou os números, tá? Eu coloquei cem números. Então, cem pessoas pode... Pode... Comprar. Então, você pode ter o lançamento da Avon por um real, tá, gente? O valor do produto. Frete, geralmente, a gente paga mesmo quando compra de site, né? Ou então, eu posso até dar uma ajudada no frete pra pessoa também. Mas eu vou fazer esse teste com vocês. Não sei se vocês estão me entendendo, mas vocês cliquem no link aí que eu vou deixar pra vocês. Eu vou explicar melhor, tá? Mas eu tô super curioso pra conhecer o de Romã, que é o novo. Eu fiquei sabendo que vai ter o de melancia, né, gente? Eu tenho a gente que até tem em mãos. De melancia. Surreal Paradise. Dá pra chegar também. Assim que chegar, eu vou abrir, fazer uma resenha pra vocês. E depois, ele, eu já vou mandar lá na rifa, tá? Porque, geralmente, perfumes da Alianza do Real, eu não gosto muito, ó. Olha aqui, ó, tá? Mas eu só vou fazer um testamento pra vocês. Gente, eu vim mostrar, mas eu não tô tendo muito... Não fala. Não tô tendo muito... Muito legal pra falar, porque eu... Eles não explicam muito as notas, ó. Parece que vai ser maçã. Isso aqui, eu não sei o que que é. Deixa eu ver aqui, de novo, nesse período, junto com vocês. Ó, lançamentos, né? Olha, no meio desse espelhinho tá horrível, pra ver, gente. Foi pra colocar pra ficar bonito. Cadê? Era pra estar aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Quem vai gostar? Mulheres que vão além da realidade. E tem grandes sonhos e gostam de fragrância adocicada. Experimente o novo perfume inspirado na Maçã do Paraíso. Eita, pecado. Tô brincando. Maçã do Paraíso e garanta os pedidos de lançamento. Aí... Será que fala só isso? Maçã do Paraíso. Isso aqui tá parecendo o quê? Tá parecendo alguma coisa, ó. E a nova de Romain. Mas não tem notas. Estranho, né? Vou ver se na revista ele tem. Deve ser que tenha. Pera aí. Ó, o novo Romain já tá aqui na capa, tá vendo? Aí eu acho que aqui fala. Aproveita o prazer e simples da vida com o doce e vibrante Romain. Eu acho que eles não vão falar outras notas que tem, né? Só o Romain. Pela revista não dá pra sentir muito cheiro, tá, gente? Então eu vou esperar chegar, tá? E o Surreal Paradide já tá aqui na revista, ó. Aqui que é bom ver, ó. Os meus sonhos para uma fuga para... Hum... Ah, tá. E já tem um negocinho que eu vou sentir também. Mas olha que mais bonito, ó. Tem notas de maçã do paraíso, bergamota, itália e beira Williams. De meio tem magnólia, angélica e fruta silvestre. Angélica é uma flor, gente? Sândalo, doce, musk e patchouli. Presente no coração do perfume da deliciosa magnólia revela as suas graciosas notas florais. E olha, que bonita a imagem, né? Bem bonita mesmo. Deixa eu tentar sentir o cheirinho. Eu devia ter feito isso muito tempo, né, gente? Eu tenho medo de ser parecido com o Good Girl. Com os últimos desses da Minha Surreal, mas felicidade de parecer com o Good Girl. Peraí. Enquanto eu sinto o Paradiso. Paradise. Tem muito perfume da Avon com esse nome, né? Paradise. Hum... Pela revista. Ah, parece ser cheiroso. Só que eu tenho que esperar para o perfume chegar, né, gente? Porque esse cheirinho de revista nunca dá certo. Nunca é a mesma coisa, tá? Mas então, ó, tá para chegar o novo Surreal Paradise, o novo Aquavai Romã, né? O Dreams também é uma delícia, é um morango cagada. E eu vou ver se tem o... O Blanca Hope, porque eu não estava lembrado desse Blanca Hope. Noite. Hum... Ah, o Hope. O Hope é o novo. O novo não tem para sentir o cheiro. Será que está na nova revista? Vamos dar uma olhadinha, rapidinho. Peraí. Ficou de Romã. Essa água de banho é bom para usar para ir para a academia, para, né? Usar no dia a dia, para bater. Esses dias estão tão quentes, meu filho, que isso aqui é só para aguentar o sabor splash mesmo. Vamos ver aqui. Ó. Ah, achei, ó. Floral Frutal, um perfume brilhante com uma mistura de flores e um toque moderno do musk cremoso. Aí ele tem nota de mimosa também, tá, gente? Ó. Mimosa amarela esse Hope. Vamos ver se vai me lembrar algum importado. Peraí. Provavelmente. Vou me lembrar uma coisa que vocês já até conhecem, ó. Ai, que delícia. Os perfumes da Poblanca são muito bons, gente. Eu gosto. Eu detestava o perfume floral, né? Mas agora eu estou adorando. Eu estou achando que eu vou gostar bastante, tá? Eu vou ver se é nessa rifa. Até se não gostar do body splash, eu mando isso. Eu até mando junto. Mas, por enquanto, a rifa vai ser só do novo Surreal Paradise, tá, gente? Então, deixa o link aí pra vocês. Pra vocês poderem saber direitinho, tá bom? E é isso, gente. Deixa aí nos comentários qual que você está mais curiosa. Quando chegar também eu já mostro pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.